Você é safada e eu sou safadão Enquanto você e você ainda vem fazendo a posição Solta pão, solta pão Amiga safada, empina esse rabetão Solta pão, solta pão Amiga safada, empina esse rabetão Empina esse rabetão Amiga safada, empina esse rabetão Olhos de gado da morena Desce com a poupa no chão Agora tava cavucando com muita pressão Cavucando com muita pressão Cavucando com muita pressão Vai de quatro amiga Oi vai de quatro amiga Então vai de quatro, de quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que ela toma, toma, toma botada De quatro que ela toma, toma, toma encaixada Então vai de quatro, de quatro, de quatro Esse rabetão No chão, no chão, no chão, no chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição No chão, no chão, no chão Vai princesinha, flexiona pepequinha Vai princesinha, flexiona pepequinha Flexiona, flexiona Flexiona pepequinha Você é safada E eu sou safadão Enquanto você igual já vem fazendo a posição Solta pão, solta pão Amiga safada, empina esse rabetão Solta pão, solta pão Amiga safada, empina esse rabetão Vem nesse rabetão Amiga, amiga safada, empina esse rabetão Olhos de gado da morena Desce com a poupa no chão Agora tava cavucando com muita pressão Cavucando com muita pressão Cavucando com muita pressão Vai de quatro amiga Oi vai de quatro amiga Então vai de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quanto De quanto que ela toma, toma, toma botada De quanto que ela toma, toma, toma encaixada Então vai de quanto, de quanto com esse rabetão No chão No chão No chão No chão Mostra pra inimiga que tu tem detenção No chão No chão No chão Agora tava Vai princesinha Flexiona Pepequinha Vai princesinha Flexiona Pepequinha Flexiona 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 Pepequinha Flexiona 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 Obrigado.